Olá, povo! Bom dia! Então, voltei hoje pra nós conversar mais um pouquinho sobre a Jennifer. Hoje a Jennifer acordou com aquela preguiça, porque o neném não dormiu direito à noite. Tociu, 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 mas ela veio trabalhar. Mais preocupada lá em casa com o neném, né? Então, já amanheceu o dia, estamos aqui mais um dia no centro de Vitória, né? Aqui atrás o correio, pra quem não sabe na localização. Eu fico aqui de frente ao edifício na Abemar. E tô aqui hoje com as cocajinhas de novo, olha. Olha que delícia! Chega da água na boca, né? E agora, tô fazendo a cocajinha aqui, ó, gente. Que delícia, né? Então, a cocajinha de qualquer maneira é fácil de fazer. Você pega o coco, rala o coco, né? A quantidade que você quer. E o que você faz? Se você quiser aproveitar a casca do coco, você rala o coco direto com a casca. Mas se você quiser fazer um local de coco queimado sem a casca, você tira a casca. E rala o coco sem a casca e faz o local de coco queimado sem a casca. Mas a casca do coco dá um sabor muito gostoso. Não tem como desperdiçar essa casca, gente. Essa casca é fundamental pra dar aquele gostinho maravilhoso na bocada de coco queimado. Então, você joga uma quantidade de coco bom. Vamos colocar dois, três, pouco. Você coloca, rala esses três, pouco. Raladinho. Ralou, coloca dentro da panela. Depois, você vai pegar o açúcar e vai jogar uma quantidade pouca. Aí você vai mexer. A quantidade de coco que eu falo é assim. Que você joga, que não deixa visível aquele açúcar, que a panela fica cheia de açúcar. Tem que deixar mais pouco do que o açúcar. Ela nunca joga muito açúcar. Porque senão ela vai ficar muito açúcar e vai ficar só açúcar e muito doce. Então, você sempre tem que colocar muito pouco açúcar e mais pouco. Correto? Você vai mexendo, você vai mexendo. Quando ela chegar quase no ponto, ela vai começar a ficar dando liga, assim, uma porcada cremosa, né? Que vai grudar na colher. Ó. Tá vendo? Vai começar a grudar na corrente. Aí você... Aí a gente vai mexendo, vai mexendo. Quando dá liga, torgen é o tempo que você pode desligar o fogo. Certo? Aí quando você desliga o fogo, você pode tirar a cucarada da maneira que você quiser. Mas vou colocar aqui depois passo a passo direitinho como que eu ralo o fogo e como que eu descasco o fogo. E como eu coloco a quantidade do açúcar e a quantidade do fogo pra vocês terem uma ideia, tá bom? Mas fica com a dica de hoje. Cucada de coco queimado. Tem que ter a casquinha do coco pra ficar aquele saborzinho gostoso. Gente, obrigado, tá? Fica mais um ano pra você da minha dica de fazer cocada. Depois vou assinar vocês a fazer o coquinho caramelizado, que é uma delícia. Tchau, gente!